Eu também sou gente, também sou filha de Deus, e sou gente chorada. No braço dessa viola, meu peito chora, apaixonado. No fogo de uma paixão, meu coração tá desesperado. Não posso viver no mundo, amando sem ser amado, eu não sou um vagabundo, sou um homem abandonado. Eu também sou gente, sou filho de Deus, não sou diferente dos amigos meus. Eu também sou gente, sou homem comum, quem odeia amor, não me deu valor de jeito nenhum. Essa é a Fó Nacional! Pra viver sofrendo assim, o meu triste afim deve estar pertinho. E se eu não encontrar alguém pra me amar, vou morrer sozinho. Eu ainda não conheço, o que é felicidade, é só a dor da saudade, que em meu peito fez seu ninho. Eu também sou gente, sou filho de Deus, não sou diferente dos amigos meus. Sou homem comum, quem odeia amor, não me deu valor de jeito nenhum. Sozinho, eu também conheço, é mesmo protection. Legenda Adriana Zanotto